Música Muito bem, de volta aqui na Jovem Pan, hoje é dia 9 de março, uma quarta-feira, Bruna Abécia está aqui com a gente. Ela é publicitária e blogueira, gosta de artesanato. Blog tipo o que? Tipo coisas fofinhas? É, tipo coisa fofinha, então se você gosta de artesanato, entra lá, eu amo fazer artesanato, todas as redes sociais e no Bruna Abécia também. Qual que é o seu blog? Você veio fazer propaganda do blog, né, Malandrica? Também, mas aí, Emília, eu amo você, sabia? Amo a nada, você veio fazer propaganda do blog, eu vou fazer propaganda, como é que chama o seu blog? É, www.euamofazerartesanato.com.br Eu amo fazer artesanato. Crochê, tricô. Faz carranca, faz carranca de maneira. Ponto Cruz, eu sei fazer ponto Cruz. Jura? Sabe? Aprendi com a minha avó, eu sei fazer. Ponto Cruz? Sim, eu também sei. É legal, é uma bela terapia, sabia? É muito bom, é muito bom. É bom, é bom. Então quem gosta aí, pode seguir em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, todo mundo. Boa. Obrigada. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Você é muito bonita. Você fez essa blusa? Casada. Eu sou juntada. Sério? Aí eu falei, olha, eu vou no pânico, vou falar que eu amo Emílio. Aí ele falou, pode falar que eu amo também, porque... Eu vou levar você lá na salinha do Três Bairro. Comunidade alternativa. Ah, Emílio, manda um beijo pra minha mãe. Mando. Porque desde pequeno, a gente voltava da escola, e ela... Humilhação, Emílio. E eu posso falar, poucos, poucos... É, pelo menos nós estamos desde pequeno aqui, não estamos desde agora, sua trouxa. Poucos, poucos... É, nós estamos desde pequeno aqui mesmo. Pando um beijo pra minha mãe, que ela adora você. Poucos, poucos têm história na comunicação. Entendeu? Certo. Não é que nem uns que cheiam. É, só porque é filha do ministro, senta aí, tá tudo certo. É, tá queimando carteirada aí na galera. E essa blusa foi você que fez, né? Não, é no Lifestyle. É da comunidade. É, da comunidade. Como é que chama a sua mãe? Rebeca. Dona Rebeca, um beijo pra vocês e pra senhora. Tá bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Você é muito simpática também. Obrigadão. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Ué! Palavras de otimismo com o bebê elefante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde a todos, vamos lá. Boa tarde. A sinceridade tem um preço muito caro, e os hipócritas não estão dispostos a pagá-lo. É isso aí, bichote. Olha, querida, eu não sou hipócrita não, tá? Dá na sua cara. Quem você convidou? Tudo engravida. Conte, João Dias. Olá, Emílio. Fala, Carioqueta. Você sabe que desde pequeno eu também sou seu fã. Muito obrigado. Desde menina. Desde menino mesmo, sério. Muito obrigado, Carioqueta. Emílio, eu sou muito seu fã. Você sabe disso, eu já te contei várias histórias. Hoje teremos a presença de Henrique e Diego. Ô, Suíte 14. É uma das duplas sertanejas mais bombadas. Nossa, o que é isso, gente? A Índia já ficou excitada, né? O que foi, Índia? Ela quer cantar. Canta, Índia. Eu não conheço o Suíte 14, hoje eu vou cantar o Suíte 14. Canta aí. Suíte 14. É a Índia ou débil mental? Minha gente, eu me empolguei também. Vai lá, Índia. Suíte 14, banheira de espuma, e nós se amamos no... Nossa, velho. Muito bem. Está começando o pânico aqui. Não tem que esperar no mural, no hotel. Mandou bem demais. Aqui, esta dupla que está fazendo muito sucesso. Está arrebentando. Número 1 na nativa, não é isso, Índia? Temos aqui a garota nativa. Garota nativa. Vai lá. É Henrique Diego. É muito mais nativa. É isso aí. Eles estão no quarto, décimo quarto andar. É o dia 14. É isso aí. Juro por Deus, velho. Qual é o prêmio da nativa, Índia? É um CD autografado de um ovo de Páscoa. Boa. Ovo de Páscoa. É muito nativa o ovo de Páscoa. Eu vou dar um ovo para você, Índia, também. Quer um ovo, Índia? Ó, posso falar uma coisa para vocês? Cala sua boca. Vou falar uma coisa para vocês. Aliás, Henrique Diego. Essa mulher que aqui está já namorou Roberto Carlos. Brinca. Brinca com ela. E gizinho. Tem que virar uma estátua lá naquela época. Essa Índia já teve... Já teve seio de mar. Está vendo? É. Índia era uma bela... Inspirou aquela música famosa também, né? Qual? Bem nova. Uma música nova. Vá para o inferno. Quero que você vá para o inferno. Eu acho que é essa não, irmão. Ô, Índia. Quero que você vá tudo para o inferno. A música Índia, seus cabelos, foi feita em homenagem a ela. Foi. O Índia, qual era a época que você namorou o Roberto Carlos? Que música ele cantava? Ele cantava... Eu te darei o céu, meu bem. E que tudo mais... No começo da carreira, né? No começo da carreira. Que ano você namorou ele? Ah, eu tinha o quê? Dezenove anos. Dezenove anos. Você tinha dezenove anos, né? Está vendo? Você não estava esse trapo, né, Índia? Eu estava falando ele, sem querer. Perdão, amigo. Ah, sem querer, né? Você não estava esse trapo, né, Índia? Muito bem. Eu namorei ele, beijei muito bem. Você não estava madame em mim, né? Vamos conversar com a dupla aqui. Vocês são de Cuiabá? De Cuiabá. Terra quente. Terra de Otaviano Costa. Ota. Do Ota. Terra de Mumba. Como é que chama lá? Moulay, não é isso, Carioca? Ele é de lá também, não é? Marcelo Moulay? É. É de lá também. Grande médico, cuidou da minha mãe. Sério? Sério, quatro anos atrás. Sou muito amigo da irmã dele, né? Da família toda. Então, são tradicionalistas lá em Mato Grosso. Cuiabá, quem não é parente, é amigo, né? Cuiabá é quente pra caramba, né? É isso. E lá os caras... Cuiabá é quente pra caramba, né? Pete. É pete com matite. É pete. Não, quando ele fala assim, aí, cara, beleza? Daí, a gente tá, sei lá. Tchê, tio mano, tio irmão? Como é que é? Tchê, tio mano, tio bom? Tchê, tio mano. Tchê, tio mano. Tchê, tio mano. Por que vai pete? E aí, tio mano? Não, eu acho que... Vamos botar o cara mostrando cultura, né? Vai, vai, vai. Como se estudei alguma coisa até a quinta série. Aí, diziam que lá era a passagem do pessoal e tinha a parada, né? Dos grandes coronéis, enfim. E tinha aquela coisa de miscegenar as culturas. Muitos portugueses, muita gente que passava pra comprar as especiarias. E o Mato Grosso é uma região de muito ouro, muito diamante. Então, passava muita gente com muitas, várias línguas. Especiarias. Calme seca e arroz. É. É. Especiarias. Pra não falar a coisa. E aí, acabou que ficou muita gente, foi ficando gente por lá com sotaques diferentes. Você vai em cidades ali a 200 quilômetros e não tem sotaque, não tem nada a ver. Por exemplo, Lucas do Rio Verde é uma cidade colonizada por gaúchos. Sulistas. Sulistas, né? Então, você chega lá, não tem nada a ver com o Cuiabano. E eles odeiam o jeito que o Cuiabano fala. E o Cuiabano também odeia o jeito que eles falam. É uma cidade que ficou dentro do estado do Mato Grosso, só lá mesmo, que fala desse jeito. E muito engraçado que em Corumbá, Mato Grosso do Sul, que era uma outra parada. Então, já vem. Que era o pessoal, quando descia do Rio de Janeiro, parava em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Que ali era um lugar pra descansar. E depois Cuiabá. Corumbá fala igual Cuiabano e Cuiabano fala igual Coruães. Que delícia, a miscigenação do Brasil. E a cara meio parecidinha, assim. Sabe aquela coisa do narizinho igual? Deu o zóio puxado. É tudo bugre. Mas você tem cara de italiano. Muito bem. Cara de italiano? Mentiroso. Vamos lá, perguntas. É, vocês são um sucesso. Suíte 14, banheira de espuma. Mano, tem mais, né? Não é só essa, hein? Não, calma. Aí eu achei que ela tava falando o nome das músicas. Suíte 14, banheira de espuma. Nós estamos amando. Não tem viola aí? Vocês gravaram com o MC Guimê. Quem sugere essas coisas? Porque não tem nada a ver. Tipo, vocês chegam... A gravadora, vocês mesmos falaram. Eu quero gravar com a pessoa, nada a ver. Não, foi assim. Ou quer entrar na aba do sucesso dele também. Ou ele, na de vocês. Não, foi assim. Eu acabei vindo pra uma balada em São Paulo. Qual? Três anos atrás. Olha, era um cara até que trabalhava aqui. Me levou. Quem? Na balada... Vivã. Vivã. O Vivã. O do peitinho. O Tetão. É o Zé Tetão. É o Zé Tetão. E aí me levou pra ver o show do Turma do Pagode. Credem. Na casa que tinha um outro cara que trabalhava aqui também, não é isso? Por que você não bateu nele, irmão? Aí eu cheguei nessa balada e o Diego não foi no dia e tal. Aí eu acabei indo com os amigos nossos, o pessoal que era um jogador de futebol. E aí, antes da balada, teve um esquenta no camarim. E depois da balada, o after, né? E aí, naquela coisa, bebendo, do nada, entra um cara que eu até achei que ele era gringo. E era o Guimê, né? Cheio de tatuagem. Um cara esquisito, né? Esquisito. O Guimê é esquisito. Mas gente boa. Nós fomos num programa de televisão e alguém falou disso, olha como que é o preconceito, né? A imagem, você já teve preconceito dele. Eu falei assim, eu não tive preconceito, eu tive medo. É! Você achou que ia roubar seu relógio. Eu falei assim, cara, ele entrou, porque não era só ele o problema, entrou ele e mais oito. Jesus, amado. Tudo do mesmo estilo, né, Mariana? Eu não contei no programa. Que medo. Aí entrou oito, assim, tal. Aí na hora o cara falou assim, e aí, mano? Eu falei assim, mas em português? Falei, beleza, e aí, cara, tal. Comecei a conversar com ele. E aí, ironia de destino, eu acabei ficando muito tempo, no final da festa, assim, até umas quatro horas da tarde. A gente ficou no after. No after. E eu conversando muito com ele, cheguei no outro dia e fiquei um mês, dois meses na cabeça do Diego. Diego, olha essa música dele. Eu digo, que música? Essa aqui, essa aqui, essa aqui. É o flow. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, tal, tal. Na época não tinha ainda, não. Era... Futebol era Plaquete 100, aquelas outras músicas. E a outra que ele fez, ele fez uma homenagem pra quebrada dele, o bairro, como é que chama o nome do bairro dele? Ibituba. Jardim Assalto. É Ibituba. Não, é Ibituba. Jardim Perigo. Aí acabei ficando amigo dele, aquela coisa de internet, conversando e tal. E aí o Diego falou assim, cara, vamos colocar a música dele no show. O nosso produtor tá ali atrás e falou assim, jamais nós vamos cantar uma música de funk no show. Falei, beleza, no intervalo de uma música e outra, aqui na região de São Paulo, eu puxava o refrão. E aí nós vamos fazer um show de divulgação, daquelas assim, pra procurar emprego, sabe? Show de divulgação, procurando emprego. Sim, sim. Antes de acontecer as coisas, tava bem difícil. E aí eu comecei a cantar a música e ele tava na plateia, a gente conversou novamente. Quando começou a gravar o DVD, eu falei pro Diego, ó, a gente tem que preparar a música e chamar aquele cara. Porque eu tava num camarote da balada e todos os jogadores do lado da gente, e o povo confundindo eu com o Alexandre Pato. Nossa, o povo tava muito louco, né? Tá arrumado, né? E eu vou contar essa história. Porque é o seguinte, tava aí mais três jogadores e os outros três eram mais conhecidos aqui no Brasil. E o Pato tinha acabado de voltar pro Corinthians. E aí com o Ganso. Ele tinha aqui umas duas... Afogando o Ganso, na verdade. Tinha dois jogadores, de todos eles, tinha duas semanas só que o Pato tava no Brasil. E eu de gol, aquela coisa de preguiça de pintar o cabelo igual hoje. Aí eu falei assim, vamos tirar uma foto e o povo vindo nele pra tirar foto do Guimei, tirando foto com ele. Só foto com ele e os jogadores tudo meio assim, né? E do nada os caras vindo em mim. Aí o amigo me falou assim, ó, nós falamos que você é o Alexandre Pato. Eu falei, o quê? Nós falamos pros caras ali que você é o Alexandre Pato. Não tive mais paz a noite inteira pra só tomar uma. E nem era o cara, né? E o povo chegava aí, como é que tá? Aí você já tá adaptado a voltar a falar o português? Eu, caramba. Nós chegamos no Brasil e já tá enchendo a cara, né? Já é, tá bíblico, vagabundo. Aí o Guimei entrou nessa brincadeira, que ele entendeu que a gente tava fazendo um fake ali do cara, do jogador. Ele gostou e ficou meu amigo. Eu falei, pô, Diego, tem que fazer uma música pra esse cara gravar com a gente. A última música do DVD era a música que, a intuito de ser romântica, tocamos no violão de tarde, fomos pro estúdio com o Dudu Borges, e nós começamos no piano. Aí, na ideia de fazer, ó, essa música fala de amor, de cenas românticas, Românticas, de... Remete a um lado mais sexo, né? Tá, vamos botar uma... Vamos roubar... Picante. Roubar uma ideia aqui, alguma coisa assim de músicas picantes. Aí começaram a colocar, do nada a música começou a aparecer alguns artistas internacionais. E aí, num espaço do meio, eu falei pra esse equipe, eu falei, Diego, cara, a gente vai chamar o Guimei pra ele fazer um Sampacril aqui no meio. Um Sampacril? Esquece, tem negócio de ele cantar uma tentação. Vamos falar pra ele fazer igual era o Sampacril. Fazer uma voz no meio, meio melódica. Você nasceu pra mim. É, legal, é legal. Mas o que eu pensei, pensei em mexer na voz dele e fazer aquelas vozes dobradas. Tipen, tipen. É, como é que chama isso aí? Tipen. Ah, ainda bem que tem você aqui, eu não lembro, eu já falava voz dobrada. O Diego fica até quieto, ele não fala nada de ódio. E aí, o produtor falou assim, pô, vai ficar uma... não vai ficar legal não esse negócio. Ai, que produtor pessimista, vamos demitir? Vamos falar o nome dele aqui. Ele é bom, ele é muito bom, né, Doutor Borges? Aí, o nosso empresário falou assim, oi, esse cara tá muito famoso na internet. Eu falei, então vamos chamar ele. Ligamos pra ele na quarta-feira, a gravação do DVD era domingo. Ele foi, em 20 minutos fez a letra da parte dele, entrou pro estúdio, e isso era quarta pra quintas, domingo ele gravou o DVD. E graças a Deus, foi a última música. Vocês têm uma vida boa, né? Tem, tem. Você agradece. Tem que reclamar nada não, só agradecer todos os dias da vida. Você agradece ou não, vocês não agradecem muito. Sabe como você faz pra entender como a sua vida tá boa? É quando você acorda meio dia numa quarta-feira, e fala assim, vou fazer um churrasco. Aí você olha pros seus amigos, você abre os whatsapps, os caras estão todo mundo de gravata. Trabalhando. Uns estão num ponto de ônibus ainda, que não deu certo na vida mesmo. Outros estão falando assim, caramba, cara, tô viajando com meu patrão aqui, já tem dois dias que eu tô dirigindo, virou motorista. Aí... Um outro... Obrigada, vocês só andam de aviãozinho, porque o empresário de vocês tem dois aviões. Ah, tem dois, daqui a pouco o pôr de renda vai em cima dele e você fala, aí ferra o cara, tô aqui. Aí, isso é importante, eu falo muito com o Diego. Mas aí vocês não têm amigo pra fazer um churrasco na quarta? Faz ele, Diego, né? O que tem de cara que dá uma conturgida, um não vai dar pra trabalhar hoje, o outro já liga, ó... Você arruma parceiro pra tudo, né? Aí vai as interesseiras também, né? Já teve muitas, né, que foram, né, assim... Aí vocês pegaram todas... Aproveitei muito essas coisas, já quetei agora. Quetou? Quetou já? Quantos anos? Quetou nada. Quetou nada. Até uma piscadinha. Quem? Ó, se convidado. Já tava virado tem uns três dias, filho. Agora tá no after. Se convidado. Mas como é que é virado... Eu acho que ele tá meio bêbado, hein. Tá meio louco. Não, tá bem. Não vi as câmeras. Muito bem, quem tem pergunta... Como é que é virado o pagode pro sertanejo, assim? Pergunta desse caboclo aqui, ó. Vocês eram pagodeiros? Não, na verdade eu vim de uma família de sambista. Minha avó era presidente de escola de samba lá no Mato Grosso. E... Tem samba no Mato Grosso? E do bom, viu? É? É, e do bom. E na época eu comecei muito novo, né? Comecei a cantar com quatro, cinco anos. Que gracinha, Raul Gil. Tem uma voz grossa. Que medo. Pode pular. Valendo. Mas depois eu entrei numa banda de pagode com oito pra nove anos. E daí tive que parar um tempo pra estudar nessas coisas. Meu pai falou assim, ó... Terminou a primeira série, né? É, a quarta série. Como diria meu pai, o Mobral. Aí terminei o Mobral, ele falou assim, agora você tá livre, você pode fazer o que você quiser. Aí resolvi cantar. Mitinho. Mobral. Posso falar a verdade? Eu conheci o Diego com uns 13 anos de idade e eu tinha uns 15. Mas vocês não estavam plantando tomate, não, né? Não, eu era road, cara. Não, eu nunca tinha esse negócio, não. Eu era road. Eu sou batalhadeiro, aquele pessoal que sofre. Não, eu sou um rico. Nós viemos... Você não sou um fazendeiro, tipo... Nunca foi fácil. Desde o quanto que o Luan foi fazendeiro? O Luan tava na carroceria do nosso carro, cara. Falou. Luan, magrinho? Você era mobrinho ou boy? Boy. A gente era bem ferrado mesmo. Ó, deixa eu contar uma história. Uma outra, boy. A Marina conhece, né? Nós estamos em 2016, há oito anos atrás, nós moramos num hotel que a gente chegava na recepção, o cara pegava o sabonete, tinha uma faca. Sabe aqueles negócios de cortar papel de antigamente? Sim. Guilhotina, guilhotina. Uma guilhotina de papel? É dois, cortava no meio, um pacador. Ele pegava, olhava a cara do Diego assim, ele cortava em dois. Aí tinha dia que eu chegava e eu e o Diego e ele cortava em quatro, falei assim, ele bebeu. Ele cortava... Cara, tinha um sabonete daquelas piores marcas, com papel mesmo, assim, do sabonete, ele fazia assim, ó. Frau! E dava na minha mão do Diego assim, e duas... Papel toalha, não era toalha, duas papel toalha, sabe? E ali que a gente morava, dormia, morava... Vocês se conheceram como, irmão? Um primo do Diego tocava comigo numa banda de 10 reais por hora. Não era banda o quê? Não, ele fala que era banda boa. Não, foi a primeira banda que eles começaram a tocar, na verdade. E daí, através de um primo, um dia faltou integrante, eles me convidaram pra ir lá ganhar esses 10zão também, né? Aí eu falei, ah, não tô fazendo porra nenhuma mesmo, vambora, né? Vambora. E o Diego pra matar a aula, toda vez que ele tinha shows na parte da manhã, ele falou assim, conversa com o meu pai, porque eu não tô podendo mais matar a aula, porque eu vou reprovar. Já era desse ano, né? Já era desse ano. Aí eu falei assim, ó, vou ligar pra minha mãe, minha mãe quebrou todos os meus galhos. Falei, mãe, liga pro pai do Diego que nós vamos fazer uma divulgação dos shows aí que a gente quer fazer a... Assim, novembro a gente começava a fazer shows nos intervalos das escolas, pra poder fazer as formaturas de terceiro ano. E saía conversando com os promotores, presidente de, sei lá, desse negócio que faz formatura. Grêmio. É, Grêmio. Grêmio estudante. Você ia todo arrumadinho, fazendo a linha gatão, né? Os mini Lula. Desse ar. O mini Lula. Aí nós íamos lá fazer esses programas assim, de tocar 30 minutos do intervalo das escolas, não só de Cuiabá, como do estado inteiro, e tinha que viajar. Aí minha mãe ligava o pai Diego e chorava pro pai Diego. O pai Diego falava assim, eu não quero ele envolvido com música, música não vai dar certo, porque o pai dele tentou e não deu certo. O primo, tio, vovó, toda a família, né? Então, queria ser um, não um preconceito, mas um trauma, um estigma, né? Um pânico. Será que ele vai se tornar igual a mim, que vai ficar frustrado e tal, aquela coisa? Aí eu falava pra ele, bicho, estudar não dá não, tô no terceiro ano da minha faculdade. Você fez o quê? Fiz direito, concluí dois anos e o terceiro ano enrolei minha mãe, já tava pagando quatro matéria, né? Fizinho. Eu ia de noite, ela achando que eu tava fazendo o terceiro ano, e ela viria, e ela fala assim, eu ia fazer o terceiro ano, já vai formar daqui dois anos, eu, nossa, daqui dois anos, o que que eu vou inventar? Fazendo o show, né? E eu cantando já, gente, muito tempo depois. Então, um dia, uma tristeza de não receber, tocava muito assim, boate, e as boates não pagavam. Falava assim, vai pagar, vou te pagar, não, quarto show. Funcionário recebe em 30 dias, então vocês também vão receber daqui 30 dias. Eu falei pro Diego, ó, vai ser desse jeito, vamos fazer? Vamos. E aí um dia, num desespero de ir embora, o carro, ou a gente comia ou abacia o carro. Eu falei, lá em casa eu tenho o que comer. Ele falou assim, lá em casa, eu não sei. Eu falei, então vamos abaciar o carro, vamos lá pra minha casa. Chegamos lá na minha casa, não tinha o que comer. Nossa senhora. Eu falei, também não vou pra aula de raiva também agora, só porque não tenho o que comer, também não vou pra aula. Aí ele falou assim, ah, eu também não. Eu falei assim, eu já não ia mesmo. Aí eu falei, e aí Diego, vamos ficar nesse negócio, vamos embora pra São Paulo, pro Rio, Curitiba, pra essas oportunidades que estão aparecendo, que aqui não vai dar certo. É muito engraçada essa história, né? Vamos embora pra São Paulo, não vai dar certo. Muitas vezes as pessoas estão ferradas na cidade dela, falam, não, vou pra cidade grande pra tentar a sorte. Vou me dar bem. Se na sua cidade, meu companheiro, não tá dando certo, não vai pra cidade grande. Eu tenho a teoria disso. Eu tenho a teoria disso. Não vai dar certo. A maioria aqui, lógico. Tá assim pra cidade grande. Eu já vi aqui a história de muita gente que não nasceu em São Paulo, capital, né? Eu tenho a teoria de que todo mundo vem pra São Paulo e fala assim, ah, eu vou tentar a vida de São Paulo, porque é muito mais fácil passar a vergonha em São Paulo do que passar a vergonha em onde mora. Do que passar na cidade pequena. Exatamente. Mas vocês viraram cego, irmão. É a mesma coisa quando você for... Eu prefiro dormir embaixo na Praça da Sé aqui do que dormir na praia na Praça da Cidade. A mesma coisa quando você for queimar rosca, irmão. Vai pra um lugar que ninguém te conhece, entendeu? Campinas, Campinas, vai pra... Ah, vou tá lá porque ninguém me conhece mesmo, tá tudo certo, velho. Qualquer mato dá pra fazer isso. Cuiabá tem muito mato. Vai lá atrás do Pantanal, do centro Pantanal e vai. Mas daí a carreira de vocês começou a virar lá em Cuiabá ou aqui? Não, foi no estado do Paraná. Vocês mudaram por isso? É, em 2005 nós tivemos essa ideia louca aí de falar, vamos sair da cidade pequena pra cidade pequena. Mas lá é o que? Lá é o Sorocaba lá? Aqueles caras lá? Fernando Sorocaba. Não, nós chegamos na época do Paraná, na época que tava começando a criar as casas noturnas pra entre 500 a mil pessoas. Então é Londrina, não é? Que tem isso? Curitiba. Curitiba? É, a gente foi pra Curitiba. Nós vamos pra Curitiba. Então, mas como é que é isso? Nós tivemos um cara que mexia com agronegócio e que era amigo de uns caras que tava montando uma casa que seria chamar tal e que virou depois sucesso nacional. E aí a gente pegou o carro andando e falou assim, eles vão abrir a casa? Vão, mas vocês conhecem outro lugar pra gente começar a trabalhar? Conhecemos, a gente pegou o carro, falei minha mãe assim, vou passar o final de semana lá e a gente volta, o Diego também falou a mesma coisa. Então aquela mochilinha da escola nas costas e eu já de Miguel falei assim, Diego, lá é frio, Curitiba é frio, me falaram que é muito frio. Eu coloquei dois edredons. Rapaz, aí não tinha que dormir os dois agarrados porque um pra cada um edredom passava frio. Que delícia! Então, mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Diz que hoje em dia, por exemplo, um cara fazendeiro. Alguém tava falando isso? Eu falei. É, o cara é fazendeiro. Aí o cara financia uma dupla e fica a dupla dele, é isso? É, um artista, né, não vou falar dupla, é um produto, é um CNPJ que tem investidor, empresário, sócios e cotas. Entendi. É uma empresa. Tem cotas que não falam nada, tem cotas que falam, tem sócios que dão a opinião. E são aceitas e tem investidores que não falam nada, só põem dinheiro e tem que receber com juros ou sem juros. Vocês viram cabeça de gado, né? É tipo, a dupla tem um salário por mês e um abraço. A dupla tem amortização e tem, a artista tem amortização do que recebe e tem também participação no faturamento. Mas isso é um bom negócio? Ou é o jeito de entrar no business? Depende muito da forma que você... Criaram isso, né? É, então, foi uma coisa... Não era assim, né? Na época do Zezé, a gente conversa na época do Zezé, é o seguinte, a dupla é nossa, o cara que vinha ganhava junto como se fosse uma comissão, tipo de... Uma venda de uma casa. Tem um corretor que ganha. Ah, tá. Você ganhava uma porcentagem. Da venda do show. Isso, isso. Antigamente era assim. Hoje em dia é uma empresa. Quando começaram a fazer o artista do zero, não ter que pegar o artista já andando, como a gente fala, né? Aí começaram a falar assim, ó, é a mesma coisa de um empresário que pega um jogador de futebol com 12 anos. Ele dá a escola pro menino ainda, ele dá o lugar de morar dele, do pai e da mãe, dá planta de saúde, alimentação, suplementação e espera ele virar ou acontecer depois de 5, 6 anos. A música é a mesma coisa. Se o artista faz um CD e não vira, 2, 3, 4, tem um contrato. É uma aposta, na verdade, né? É, all in é o tempo inteiro, né? É, mas o cara quando faz sucesso deve ficar meio frustrado por não tá ganhando aquele o dinheiro. O tanto que ele já ganha. Na verdade é o justo, né? Você trabalha, o empresário no caso trabalha muito também, então acho que ambas as partes andam juntos. O artista não vive sem o empresário, o empresário não vive sem o artista. Porque, que nem a Thayme Thiago, mudou o cara, porque é uma empresa, né? Existiu um nome e trocou o Thiago. Quando ele tinha a parte dele, ele vendeu a parte dele. Ele poderia continuar sendo sócio e não cantar e receber como sócio, entendeu? Ai, é tão business, não é verdade? É, na minha época era Milionário José Rico, Dudu que dá o vano, não tinha isso. Por isso que eu acredito, desculpa eu falar aqui isso, mas eu acredito muito naqueles que, quem vive da música, vive da música, como eu tava esses dias conversando com o Laércio da Costa, mando um abraço pra ele. E aí, nós estamos falando assim, ele falou, bicho, viver da música eu acho que muito acontece daqueles que acontecem, que tem uma história como a nossa. que começou por 5, por 10 reais, por nada, por uma troca de uma pizza, de um lanche, porque na hora que vem o dinheiro, você não fica falando assim, trabalhei pra ter o dinheiro. Não, trabalhei pra ter onde dormir, ter o que comer, ter meu carro, porque no começo da carreira, você não tem nada, nada, nada. Nada. É tipo aquela história assim, você fala assim, eu tô cantando porque eu gosto da música. Beleza, então na hora que você for retribuído por isso, você agradece, como hoje eu faço orações, aquela coisa de novena, de ajoelhar. Eu não peço mais nada, porque só de você viver da música, falar assim, eu vivo da música, ajudo um monte de gente, tenho 150 funcionários. Começando na época, era eu e ele só. Então, assim... Um violão velho, né? Mas assim, se você for pensar, porque isso acaba virando meio monopólio dos caras que já tem o poder dentro desse negócio, né? Igual o futebol, igual o futebol, no Campeonato Paulista existe os cabeças, um caioca, um baiano... Um cara na firma dele tem 10 duplas, né? Oi? Não, um cara só tem 10 duplas sertanejas. Lógico que não. Jogador também, tem muito jogador que é o atacante e do meio pra trás é do empresário dele, é do empresário dele, assim, né? Ele monta um CNPJ. O funk também é assim, né? O funk também. Todo lugar tá virando isso, né? Atores são assim, você vê núcleos, você vê em rádios, em televisão, tudo é assim. Quando alguém cria um projeto que dá certo, ele fala pro outro cara, quer entrar na minha receita? Mas aí eu fico com a metade. Aí o cara fala, tá ali, não tem onde dormir. Principalmente, tudo acontece em São Paulo, Rio e poucos outros lugares. E aí, é difícil morar aqui. Hoje você pega um apartamento aqui de 40 metros quadrados, não, apartamento não, uma caixa, uma caixa. De 40 metros quadrados pra você comprar, é o preço da gente comprar uma fazenda lá no Mato Grosso. Ah, é? Vocês me procuraram antes. Então assim, você tem uma carreira aqui, é muito cara. Vocês conhecem Marina Mântega? Vocês são íntimos. São íntimos. Eu já entrevistei os dois. Nós já gravamos um programa pra ela. Eu cozinhei pra ela. Abre o olho, golfinho. Abre o olho, golfinho. Abre o olho, golfinho. O olho dela brilha. É. Aí ela falou pra mim assim, vou viajar, mas daqui a pouquinho a gente faz alguma coisa. Aí a viagem dela demorou 4 meses. Aí ela voltou e alguém conversou assim, vamos fazer alguma coisa. Eu falei assim, agora? Depois de 4 meses? Já estamos na terceira música de trabalho. Eu vou tocar uma musiquinha. Boa, boa. Eu vou tocar uma musiquinha. Daqui a pouco nós vamos fazer sessões de música de corno. Aí, Emílio, toca aquela, né? Pode falar com o Diego. Pode falar com o Diego. Os ouvintes podem pedir músicas. Vocês vão ter que tocar o que os ouvintes pedirem. Tipo aquela assim e de repente vi você sair com a toalha de seu corpo e sacar em mim como nos tempos de amor tão novo. Eu já falei pra mandar embora. E agora eu tô no dia assim, ô? Eu avisei pra mandar embora. Vocês não, foram lá, cuidaram do bicho. Deixa eu falar. Daqui a pouquinho a gente volta. Se você quiser músicas de corno, músicas de chuteiro. Boate azul, essas coisas. Boate azul é um gama de vermelho. Eita porra. Daqui a pouquinho, e nós vamos tocar o sucesso também, que é a Suíte 14. Henrique e Diego aqui na programação da Corre Paz. Volta daqui a pouquinho. Tocadas do Brasil. Henrique e Diego estão contando histórias aqui. Já trouxeram a viola. Aí sim, hein? Hoje nós vamos fazer músicas de corno aqui. Porque música de corno é muito boa. E vamos chorar. A melhor coisa do mundo é beber, ouvir música de corno e chorar. Chorar. A M? Claro. Claro. Quem não foi corno, que a Chiri... O primeiro drink. O primeiro litro. Quem não foi corno é porque não está sabendo ainda. Às vezes a pessoa não sabe que ela é corno. Por exemplo, que música de corno vocês mais gostam, vocês mais apreciam? Fazer só um trechinho, né? Nossa senhora, que pergunta. É, vai complicar. Vocês já foram corno, né? Vocês já foram cornos, né? Essa é boa. Esse dia eu encontrei uma ex-namorada no aeroporto. Falei assim, sofri tanto de você, mas agradeço. Foi o primeiro CD inteiro por tua causa. Olha, Adel. Olha. Você me pede na casa. Ah, eu encontrei uma ex uma vez. Falei, se fodeu. Podia estar bem uma hora dessa. Boa, boa. Tá rica, milionária. Toma, garganta, você trouxa. Você que é legião da minha? Não sei, o que ela indicou ali. Qual? Qual foi? Você me pede na casa que eu desapareça. Você é Moacir Franco, Emílio? Você é Moacir Franco. É. Essa música é Moacir Franco. Verdade. O que vocês vão fazer de cor? Um trechinho, um trechinho. Não precisa ser inteira, não. Ainda ontem chorei de saudade. Vamos fazer a segunda. Relendo a carta, sentindo o perfume. Mais que fazer com essa dor que me invade. Olha o Marília. Mata esse amor ou me mata o ciúme. A Índia gosta, né, Índia? A Índia é muito louca. É? Fala, Índia. Eu sou louca. Com isso eu choro muito. Sério, Índia? É. Você é romântica, Índia? Se molha toda de choro, né? É lindo. É emoção. Nossa, velho. Você vai querer dar para os caras daqui a pouco. Você daria para eles mesmo, velho? Suíte 14 e agora? Meu Deus. Daqui a pouquinho eu vou tocar Suíte 14. Emílio. Calma, calma. Pois não. Emílio, eu adoro eles. Eu assisti um show deles no carnaval. Eu acho eles fantásticos. Obrigado. E assim, o mais engraçado… Bundinha, né, Pelí? O mais engraçado… Bunda, né, Pelí? Bunda gorda. Bunda gorda. O mais engraçado de vocês é o quê? Que vocês vão daquela coisa, sertanejo, bem pegada mesmo. Como também vocês estão com o maior sucesso agora. Esqueci de você, que é o maior… Esqueci você, que é o maior sucesso nas paradas também. Agora, a minha preferida, assim, que eu falei, assim, que eu adoro, que não deixa tocar nas balas, é aquela. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo. Verídica, verídica. É uma história, né? Canta pro Emílio. Vamos fazer um pedacinho pra ela. Como é que é se não deixa pegar o celular? É, porque tá traindo. Alguma coisa tem. Fui inventar de carro. Falei assim, vou mexer com a menina do Instagram, uma menina bonita, tinha um monte de seguidor. Levei ela pra um lugar bacana, gastei tudo que tinha do mês com a menina. Ferrei com o cartão, aquela coisa toda. Aí entrei no ônibus, minha cama de frente com a cama do Diego. Eu digo, e aí, cara, como é que tá as coisas? Falei, moeu tudo, ferrou tudo. Mas ficou um mês esperando a menina. Falei que fui pegar o celular, achei que era o meu, peguei o celular, abri. Até achei que era o meu, cara. Ele falou porque todas as pessoas que ela tava conversando eram meus amigos. Ô, beleza, hein? Nossa, ô, Gaia. Eu falei assim, ó, fulano, jogador, ator, cantor, cantor, cantor. Não tinha açougueiro, né? Não gostava dessas coisas, desses negócios de profissão de verdade. Eu falei pra ele, o mais pobre aí era eu que tava gastando aqui, mentindo pra ela. Vamos lá de centro, sei lá. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo, tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo, enganando de papo com outro alguém. Qualquer um trechinho? Vai lá. Tá assim, ó. Descobri a senha do seu celular e machucou tudo que eu vi. Eu fui na sua página e no seu WhatsApp, vi suas mensagens todas. Agora eu entendi o seu desespero, até no banheiro. Leva o celular, desliga se eu tô do lado. Diz que está descarregado, ou que esqueceu o carregador. Se não deixa pegar o celular, é porque tá traindo, tá mentindo, alguma coisa tem. Se não deixa pegar o celular, é porque tá devendo, enganando de papo com outro alguém. Mas isso aí, porra, com que direito que uma pessoa tem de olhar o celular? Claro que tem direito. Ah, que tem direito? Você é maluca. Ninguém chega e fala assim, você mostra o seu negócio que tem aí debaixo da pele. O celular é um negócio particular, porque não é a mesma coisa. Eu olho no meu namorado, ele olha o meu também. É, porque vocês são dois trouxas, meu. É. Não, a gente gosta de olhar. Como você achar, Marinho. Mas é tão fácil apagar tudo antes de mostrar. É nada, homem é burro, não apaga, não sabe nem apagar direito. Mas a base do relacionamento, que é a confiança, não existe também? Claro que existe. Você chega pro piloto do avião e fala, posso olhar a sua carta de piloto pra voar? É lógico que não, né? Você chega no médico e pede o diploma? Claro que não. Vou falar uma coisa aqui, eu não sou tão velho, mas daquela época eu não emprestava nem meu caderno pros outros, pra não ver o que eu notava nos cantos. Vai que eu não tava assim, tô afim de pegar aquela. Eu vou dizer um negócio pra você. Vai que ela via, né? Eu vou dizer um negócio pra você. Se a pessoa que tá com você, ou você tá com a pessoa, chega e fala assim, deixa eu ver o seu celular, na hora vai embora. Não confia, não confia. Não, esses dias já fala pra mim. Ou eu vejo ou vai embora. Até agora tá lá devendo os aluguelos. É isso aí. Fala até logo, muito obrigado. Pô, vai olhar a coisa que é do outro. Chato, eu acho muito chato. É particular da pessoa. Fora que muitas vezes você não tá aprontando, você tá fazendo coisa errada. Às vezes você tem uma conversa com seus amigos, ou com um grupo, que você não quer mostrar pra essa pessoa que tá com você. É zoeira, mas é zoeira. É, exatamente. É seu. Aí depois fala, eu não quero que você fala com o fulano, ele é porco, manda negócio de mulher pelada, não sei o que. Se você quisesse, se você não visse, o meu celular não teria problema nenhum. Todos os meus amigos seriam santos. Agora, aquela música, qual que é aquela música que vocês no começo da carreira tocavam na boate mesmo, com essas boates aí, da vida, que a galera mais pede, qual que é? A dos outros, assim? É, é, no tchuchero da vida aí. Ele é tchuchero? É, na zona, ele podia falar. Na zona, né? Cada luz vermelha. Aí não podia mais cantar na zona porque voltar sem dinheiro, deixar o dinheiro lá. Em Cuiabá tem zona boa? Muito, é de um grande amigo meu. Como é que chama? Cristal. Cristal. Já foi bastante lá. Abraço a ele, Almir, Claudemir, Claudemar. Conhece todo mundo, né? Quando o cara fala em puteiro, ele até sorri, cara. É que eu tô devendo. É que eu tô devendo lá. O engraçado é que ele abriu a zona lá, aí ele abriu em Curitiba, bem na época que nós mudamos pra lá. Aí ele montou em Foz do Iguaçu, eu falei assim, já que você montou em Foz, leva a gente pra Foz, pra gente fazer uns shows lá. Aí ele falou, ah, então vocês ficam lá em casa. Eu falei, qual casa? Ele na casa. Era os quartos do fundo. Foram 15 dias de divulgação, fizemos nenhum show, né? Eita! Verdade, não saíam do fundo da casa dele, era bom demais lá. Botamos durinho, durinho, durinho. Botamos durinho. Só no estoque. Quais são os maiores sucessos de vocês? A primeira música, assim, que saiu dos botequinhos mesmo foi a Zoar e Beber. Vamos fazer isso assim, vai lá. Vai lá. Consegue depois que bebe? Boa! E consegue depois que bebe? Mas qualquer coisa, se não der certo, faz para os universitários. Olha, toda mulher sabe, né? Das que estão aqui dentro, que o homem, quando bebe um, ele fica melhor, né? Ixi! Melhor em ser. É muita coisa. Eu não sei, sei o que tá falando. Eu também não sei. Tem isso não. Disposição. Tem. Claro que não, Calerdo. Você tem quantos anos? Anos? Você tem quantos anos? Ah, vai te errar com a minha idade. 26. Ah, então consegue beber, né? É obrigação da Umba, né, rapaz? Muito bem. Deixa eu tocar uma música aqui. Ó, Henrique e Diego vão estar dia 11 em Porto Alegre. Agora, dia 11 de março, Porto Alegre. Dia 12 em Colorado, no Paraná. Dia 18, Presidente Kennedy, Espírito Santo. Dia 19, Salvador, na Bahia. Dia 22, Floripa. Dia 24, Rio de Janeiro. E no dia 26, Pará de Minas, Minas Gerais. Muito bom a geografia, né? Muito bom esse nosso empresário, né? Nosso empresário desenhou uma estrela no mapa. É, os caras vão pra Manaus, voltam. Mamonas era assim, Mamonas Assassinas. Para com isso. Daqui a pouquinho a gente vai. Vai, vai. Muito bem, querido. Também, hoje também pereceu, né? O Naná Vasconcelos, esse grande músico brasileiro. Um dos mais consagrados músicos brasileiros. Exatamente. Também foi para a vala. Percussionista. Percussionista. Ele era bom no berimbau, né? O cara não dava bem no berimbau. Não, o cara, ele revolucionou assim no mundo a percussão. Levou a percussão brasileira a um nível top. Foi esse doido aí. Hard rock. Ele, Paulinho da Costa, né, Emílio? Que é um grande também... Sim, sim. Um grande bandeirante da música brasileira. E tem um percussonista aquele que só consegue fazer certos estilos. E tem aquele percussonista que vai lá gravar com o Roberto Carlos, que vai gravar com o Flamengo. Que toca mesmo de tudo, de percussão. Aí até eu falo que tem aqueles... Como é que chama? Aqueles tambor de japonês que tem vários sons, assim. Então eu falo que ele tocava isso aí. Tocava água. O Naná tocava água. É. O cara é fera, né? Diferente. É, o cara é bom. Criações, né? Gênio, né? Gênio, gênio. Gênio. Exatamente as nossas homenagens aqui. Se não me falha a memória, parece que aquela história de gravar com a mão no estúdio, foi ele que inventou a história de bater as palmas e ir dobrando as palmas. Clap, clap. O clap. Cara, você hoje tá cada hora me dando aula aqui. Ele sabe. Vocês têm... Eu tenho. Eu tenho pergunta. Boleta. Eu queria saber de vocês. Vocês que compõem a música de vocês, vocês têm ajuda? Como é que... Porque tem gente que fala, não. As músicas de tal pessoa é tudo Sorocaba, do Fernando e Sorocaba, que compõem. Não. O cara não compõe nada. Eu não vou falar mais de Sorocaba, porque o Sorocaba é antigo empresário. Já, também, né? É coisa velha. Gente... O cara manda um abraço pro meu empresário e diz o seguinte... Meu empresário, ontem eu tava na casa dele jantando. E aí eu falei pra ele, assim... É clichê essa história de quando o empresário faz shows no Brasil inteiro. Ele fala assim... Nossa, o empresário não estudou geografia, né? Ele falou assim... Se todos nós tivéssemos estudados, ninguém tava aqui nesse escritório. É verdade. Ajuda ter um empresário forte como ele? Ajuda muito. Claro. Muito. Não, não atrapalha. Não vou te falar que é empresário bom. Empresário bom não é só aquele que te coloca pra fazer sucesso. O empresário é aquele que chama você na sala entre quatro paredes e aí fala assim... Ô, companheiro, desce daí. Você tá errado. Não faz isso, não faz aquilo. Não vai naquele caminho. O que, por exemplo, vocês não podem fazer? Existe um empresário e existe um empresário amigo, na verdade, né? Aquele que te aconselha. Ele te ensina o caminho. Você vai se você quiser. Se você não quiser, você tem só outra opção. E depois não reclama, né? E depois não reclama, exatamente. E existe a história de quem tem sócio e tem patrão. Então, o empresário começa... Ele é sócio. Ele fala, a empresa é nossa. O nome pode ser que tá ali na lateral do ônibus. É Henrique Digo, vocês dois. Mas tá a minha empresa junto. Então faz o seguinte... Vai trocar o adesivo é dois palitos, amigo. Meu companheiro. Meu companheiro. Se você quer ser um homem de negócio, muito bom. Se amanhã você quer crer milho. Pô, puta cara chantageista. Ele é. Não, não é assim, não. Puta cara chantageista. Não, não é isso, não. Mas assim, se você quer ser amanhã respeitado não só pela música... Porque música vai e vem. Você pode estar no sucesso hoje com música. Amanhã a tua música não tocar em lugar nenhum e você ser um cara bem relacionado. Então você tem que, primeiro, ser uma boa pessoa. Porque no mundo, nisso aqui, passam vários, né, cara? Com uma música só. Não só do estilo sertanejo. De outro estilo. O cara vem aqui com uma música só. Sucesso danado. Tocou muito. Ano que vem nunca mais ele entra aqui. Não porque vocês não querem. Porque ele não tem mais música. Mas se ele é um cara bacana, se ele passou e foi muito legal, fez uma boa trajetória, ele acaba voltando por outros... Outros caminhos. Outros caminhos. Mas você sabe que isso é... E a gente pensa nisso. É. O sucesso... Tem uma frase que o cara fala que é... Acho que é o Arnaldo Sacomane. Arnaldo Sacomane. Ô, Bifo. Ele fala Bifo. 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 Porque ele trabalha com música. Ele é o compositor de uma das músicas nossas também. Ele fala assim... Lindasso. Fazer sucesso é foda, Lindasso. A gente fala, pô, por quê? Ele fala, é mais fácil ganhar na Mega Fena. Mega Fena tem toda semana. O sucesso não é toda semana. Tem um cara mandando um abraço a você. Pizani mandando um abraço a você. Ô, Pizani, Ribeirão. Juliano Filho dele também mandando um abraço. Ô, velho e bom Pizani. Emílio Rural. Isso que é bacana mesmo. Pizani... 40 anos de rádio. É a história do rádio também. Na época do Siga Bem Caminhoneiro, Emílio. O Emílio é meu amigo do trecho. Pizani é... Rádio Clube. Uma das melhores rádios do Brasil. Rádio Clube de Ribeirão Preto. Entre as cinco maiores rádios do Brasil. É, a Pizani é poderosa, meu amigo. Vai brincando. Ele é rádio? Vai brincando lá com o Rádio. Porra, Pizani. Aí eu falei assim... Aí o que eu falei? Ele mandou uma mensagem minha aqui. Eu falei assim... É muito melhor esse relacionamento que às vezes só sucesso. É. Porque esse abraço que já me valeu muitos anos tocando a rádio dele. Aquele abraço. E o Fusquinha que eles colecionam Fuscas, né? Ele mexe, eu vou lá, eu mando ele buscar ele no aeroporto de Fusca, né? A felicidade dele é andar de Fusca com nós, né? Porque ele falou assim... Dá a moral pra ver o carro. O Banana veio de lá. Banana, é verdade. Banana. Da Atena. Muita gente boa tarde, né, Belebol? Rádio Clube. Primeira também, tem muita galera que está de Limeira. A pergunta é que é bom não responder porcaria nenhuma. Marília também tem rádio boa. Marília? Marília tem Jovem Pan. Jovem Pan, 100,9. Ribeirão também. Pessoal de BH tá vindo a gente. BH, Jovem Pan. Jovem Pan também. Jovem Pan tem. Não, só dando uma hora porque tem um pessoal aqui, mas eu não vou mandar... Esse eu não vou falar o nome dele não, porque tá me devendo. Tem muita gente te devendo? Te devendo festa. Ah, tá. Muito bem. A pergunta do Bola não... Eu só queria saber se eles são os compositores ou não. Ah, tá, então. A gente... Nós temos a... Hoje criou-se uma maneira, assim, né? Uma receita de bolo. Você tem compositores que entendem a alma do que você quer fazer. Você quer falar o papo. Esse DVD vai ser um papo que vai falar de músicas, assim, de desapego. De mulher que tá largando o cara, do cara que tá largando. Aí, então, vamos fazer assim. Você vai nos compositores. Você mesmo compõe, eu componho com o Diego. Mas você tem uma grade de amigos que vão pensar fazer músicas daquele tipo. Certo. Porque você tem que ter uma concordância no teu disco. Você vai falar... A primeira música que você fala é elogiando a mulher e a segunda já acabando com a mulher. Não tem graça. Fica legal, é? Fica muito legal. Na nossa concepção. Então, esse novo disco nosso, agora, a gente vem não só elogiando a mulher, mas falando também das qualidades que tem um relacionamento quando duas pessoas ficam juntas. Tem que ser gravado ao vivo? A gente não sabe ainda, mas a gente já pensa nos temas das músicas. Porque é muito estranho. Eu não sei. Acho que o Samuel Rosa veio aqui e falou que as duplas sertanejas têm uma técnica. Não sei se é verdade. Foi ele que falou. Por exemplo, CDs ao vivo. Daí, de repente, tem uma música que ninguém conhece e todo mundo tá cantando. Dizem, Samuel Rosa falou, que as duplas levam os CDs, tipo, alguns meses antes, para as pessoas cantarem, aprender as músicas, para cantar no show e ficar mais bonito. Ou faz o que ele falou ali com 20 pessoas dentro de um estúdio. Sim. Ah, é mentira. Isso é um truque. Não, isso já aconteceu muito. Não estou falando que se eu fiz outra pessoa fez. Acontece. Mas a grande maioria das vezes, quando é um CD ao vivo ou um DVD ao vivo, as pessoas não sabem as letras. Não sabem. Então, não é igual uma turnê de gringos. É isso que coloca a legenda no telão, né? Eles fazem a turnê cantando as músicas que já têm um ano de sucesso, que todo mundo já conhece. Aí, eles gravam aquilo ali. São clipes, né? Aí, é óbvio que todo mundo vai cantar. O Ronaldo com banho de chocolate, eu vi isso aí, Emílio. É o seguinte. Ele pegou um telão no show, né? Aquela música que fez um grande sucesso. Coloca a letra. Whisky, água de coco, pra mim. Já fizemos isso também. Ele lançou a música no show e cantou três vezes com a música no telão. E captou a galera cantando. Aí, capta várias vezes. Aí, dobra. Isso. Mas, Bola, respondendo a sua pergunta. Obrigado, irmão. Porque dá a volta, dá a volta e não chega na resposta. O Henrique não quer saber de falar. A gente compõe também, mas tem parceiros que nos ajudam. Traz músicas pra gente. Tem o Maurício Melo, que é o compostor da Suíte 14, que é o nosso diretor musical. E ele junta um grupo de compositores. Ele tem um grupo de compositores que enviam músicas pra gente. E o compositor fica rico. Isso é meio máfia também, viu? É meio máfia. Até mais. Não, sim. Obrigado. Isso é meio máfia. Porque o cara que tem um sucesso na mão, ele fala assim... Vou lá levar pro companheirinho lá, que não vai ter um âmbito nacional. Não vai colocar cá. Não, não. É uma máfia. É, é. Porque ele falou. Porque a gente já passou pelo gargalo. O que acontece? Passar pelo gargalo. A gente já ouviu música e o cara fala assim... Não, não vou vender pra vocês. Por quê? Porque fulano gostou. Às vezes ele nem mostrou pro cara lá, bicho. Aí volta a música depois de três meses pra nós. Aí eu falo... Mas o cara não tinha gostado? Você atribui isso aí. Esse negócio de ser muito organizado. Parece que é uma... É organizado, né? É. Você atribui o sucesso a isso. Estratégia. A estratégia de ser dessa maneira. Tem que fazer com amor, com muita vontade. Porque assim... Sabe aquela frase do Mike Tyson? Ele falou assim... Eu tive sorte na vida que... Enquanto eu dormia duas horas e meu corpo já voltava ao normal pra eu conseguir treinar... Outros precisavam dormir sete horas. Então eu treinava cinco horas a mais que os meus amigos. Então eu e o Diego a gente tem essa coisa de... Enquanto a gente descansa, carrega pedra. Enquanto a gente tá dormindo, tem o nosso empresário que tá trabalhando muito. Então tem o nosso compositor, que é o Maurício Mello. Que é diretor de várias editoras de música. Que tá separando música pra gente. Então enquanto a gente tá aqui com vocês, que aparentemente nós não estamos fazendo... Vamos dizer assim... Ah, não tá fazendo nada. Tá lá falando na rádio. Se a gente sai ali fora, alguém já fez alguma coisa por nós. Alguma mensagem chegando no e-mail, no WhatsApp... É igual a fábrica não pode parar, né? Exatamente. Eu acho que o grande quê desse lance da música sertaneja ter dado esse boom, assim, que acabou ultrapassando barreiras, foi isso. Foi essa organização. Esse negócio de... Esse profissionalismo, na verdade, né? A música sertaneja, os empresários, mais os artistas, levaram como uma empresa mesmo isso. Como um negócio. E eu acho que é isso que tá dando muito certo na música. É. Virou piso de sério. Emílio, eu queria fazer uma pergunta pra eles. Porque eu acompanho vocês no YouTube e eu vejo que os números de vocês é milhões. É expressivo. O número é milhões. O número é milhões, né? Então assim, é muito expressivo. Alfabeto. A música Esqueci Você é bem tocante e as pessoas não conseguem ouvir uma vez só. Como é que vocês atribuem a esse trabalho, a esse sucesso? Não, perguntar. Não, então... Eu tenho, eu tenho, Emílio. Não. E composições, vocês gostam de... O que vocês compuseram aí que aconteceu alguma composição de vocês? É uma música minha que fez muito sucesso. Foi engraçado, eu fiz ela pra Tânia Amara, que é esposa do Bom Jardim. Tá querendo. Foi pra abertura do disco dela e depois passou quatro anos, a Ivete Sangalo gravou, a Viões Forró gravou e ela estourou no Nordeste e depois a Thayme Thiago gravou, o Léo Magalhães. Qual que é a música? CDs e livros. Tá pra ouvir o Léo? Lá maior. Lá maior. Lá maior. Lá maior. É só. E pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias, joga fora no lixo, pegue suas roupas, sua liberdade. Eu fico no vazio imenso desse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento, me deixe sozinho, eu e o violão, vou te deletar do meu coração. Essa música é boa. Essa já serviu, filho. Essa é pra você, Boleta. Essa é pra Anália Franco. É o maior sucesso. Essa é pra Anália Franco, pra Radial Leste, eu indo embora, após gravações, eu, meu cachorro e minha geladeira cheia de calorias. Pra você, Bola. Olha a Bola. Ele tá irritado, Bola, hoje. Bola comigo é um amor, querido. É, velho, você abre a boca, já estraga meu dia, irmão. Você tá triste. Porra, chato, velho. Oh, Bola. Tem uns caras tão bacanas, você tá aí, sem analfabeto. Excelente back and vocal pra vocês. É, é. Excelente back and vocal. É só tirar o concreto do nariz, que tampa um pouco. Isso aí, amor, faz uma. Pegue todos os CDs, pegue todos os livros, as fotografias, vou te deletar. O outro dá gás ainda, meu pensamento. Não me deixe sozinha. Eu e o violão, vou te deletar. E dá balão, um deletar. Cantou. Agora, tipo, você tenta imitar ele. Jamais você consegue imitar ele. Não consegue. Não consegue. É o gás hélio, né, cantando por lá. Muito bem. Vocês têm perguntas? Tem pergunta de ouvinte aqui, meu. O Gleitson quer saber o seguinte. Se vocês já tiveram alguma situação embaraçosa por terem um nome parecido com a dupla Henrique e Juliano. Todo dia. É mesmo? Quando tem entrevistas, é... É que a gente conhece... Nós nos conhecemos numa época muito difícil da vida dos dois, das duas duplas, né? A gente foi fazer show em um Tocantins e aí acabou conhecendo... Eles foram ao hotel... Trataram a banda e a dupla nada. E aí foi passando o tempo, foi passando o tempo e tem aquela história de você fazer muito show em Goiânia e o pessoal, quando você vai fazer um show em Goiânia ou São Paulo, os artistas vão até o teu show pra ver, tipo, como é que tá o show de fulano. Mas isso acontece aqui em São Paulo, em Goiânia, em alguns lugares, pra música sertaneja, como pra outras músicas, é o Rio de Janeiro, né? Então, aí eles foram até o Rio, até a Goiânia pra conversar com a gente e falar que o nome era parecido. A gente ficou mais amigo do Diego na época. E aí passou o tempo, quando eles começaram a surgir e ficar muito forte. Um dia nós nos encontramos na rádio e eles falaram assim, cara, tá difícil demais pra gente. A gente entra num lugar e as pessoas ficam perguntando da gente como é que foi gravar com o Gustavo Lima. E eles não tinham gravado com o Gustavo Lima, era a gente. Aí a gente, pô, e pra nós o pessoal entra, como é que tá o sucesso da Cuida Bendeira? Aí o Henrique, do Henrique Juliano, falou assim, cara, sabe o que eu faço? Que quando alguém pergunta pra gente da Suíte 14, eu canto a música, deixa o cara ir embora achando que entrevistou o Henrique e o Diego. Tá na mesma, não vai mudar a minha vida, não vai mudar nada. Tá tudo certo. Aí ele contou isso pra gente uns dois anos atrás. Aí tava bem no sucesso da Suíte 14 e eles já tinham estourado umas duas, três músicas. Aí eu falei, vamos fazer uma coisa. Acaba que esses dias entram uns caras no camarim. Henrique e Juliano, Diego, oi. Aí eu, como é que tá, tudo certo? Começou a bater papo. E a música de sucesso de você e Suíte 14? Não, não, nossa, é essa aqui, ó. Cuida bem dela. Aí começando a cantar. Aí o cara chamou o nó de Henrique e Juliano, mas falou a música certa. Aí ela falou, não, nossa, nossa, a música é Cuida Bem Dela. Aí ele canta a música. Aí a pessoa ficou no camarim e entrou uma próxima entrevista. Aí ela ficou lembrando, ela falou assim, o que aconteceu que agora eles estão cantando o Suíte 14? A pessoa não entendeu nada. Você que tá ouvindo aí, desculpa. Por que você não coloca Henrique em vez de Henrique? Põe Henrique. Nós temos 14 anos de duplo. É, vai mudar agora. Tem Henrique e Renner. Tá agora. Vai Henrique e Renner. Vai virar Henrique e Renner. É, é. A Disney, ativar o irmão do Renner, né? É, Henrique também dá. Muito bem. Mas a culpa é do Juliano. Se ele não chamasse o Juliano e chamasse o Diego, seria uma dupla só. Seria uma dupla só. Isso lá é a verdade. Tem mais perguntas, Boleta? É, vou fazer perguntas. Eu sabia que o Daniel Medeiros falava pra você fazer alguma música com o Pablo do Arrocha. Não, fazer com ele não, mas a gente, é, tivemos um programa de televisão. Dois programas de televisão. Junto com ele e acabamos cantando juntos. E aí o pessoal grava esse áudio e solta, né? Hoje a tecnologia é muito grande, então o pessoal pega o áudio tanto da rádio, da televisão, solta na internet. Aí o pessoal lá, aquele que fala Henrique e Diego, ou então alguma coisa aparece Henrique e Diego e Pablo da Rocha. Ô, eles gravaram junto. É. Mas ainda não gravamos junto. Mas ainda não. Foi só alguns programas mesmo, televisão. E a Denise Bonfim pergunta o que vocês acham dessa coisa de transformar as duplas num negócio. Não contribui pra vir muita porcaria por aí? Como aconteceu na época do Pagode, do Samba Duro, do Axé. Eu acho que tudo que entra em evidência, como aconteceu no futebol, como muita gente que entende de futebol fala assim, ó, dos tempos pra cá, jogador não joga mais, jogador é tudo empresário. Não falam isso? É, também. Falam isso no futebol. Então, a gente nem tem medo de falar isso da música, porque o brasileiro vai gostar de música boa. Não adianta. Vai passar um montão de porcaria, mas o que vai ficar é o que... Vai gostar de música boa também. Isso foi legal, porque tem cada desgraceira, né, irmão? O que o nego gosta aqui. Muito bem. Pelo amor de Deus, né? Eu queria agradecer a presença do Henrique e Diego aqui no parque. Índia. Vamos lá, Cê. Ufa. Passamos por aí. Ô, Índia. Não tomaram nem dedada, pô. Você agora... Ainda não. Oi. Oi. Você agora... Nossa Senhora. Olha isso aí. Se fosse a garota nativa, como você é... Sou muito mais nativa. Como é que você apresentaria a música do Henrique e Diego aqui no parque? Suíte 14, vai. Suíte 14. Suíte 14. Olha, hoje nós estamos aqui com... Não, não, não. É a gravação que entra na rádio. Oi. Oi, nativa. Hoje nós estamos aqui e vamos apresentar Henrique e Diego pra vocês com a música Suíte 14. Boa, Índia. Parabéns, nativa. É, nativa, é muito mais. Obrigado, Henrique. Dedeco. Dedeco pra caraca. Dedeco. Pelo amor de Dedeco. Amor de Deus, Daniel. Muito bem, vamos embora. Ah... Mas já... O programa foi tão bom hoje, Emilio. Quem vê amanhã? Amanhã não sei ainda, Emilio. Tá vendo como você é incompetente? Já pensou, menino. Você tá vendo como você é incompetente? Você nem sabe quem vê amanhã. É que eu me se esqueci. Me se esqueci? Muito bem. Vamos embora. Amanhã estaremos de volta aqui na programação da Jovem Pan. É isso aí, é isso aí. É o meio-dia. Valeu, valeu. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já. E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube 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 do